Quando eu puder, você diz. Eu tô ok aqui. Pessoal, é um grande prazer falar com todos vocês. Eu estou aqui no município de Tumtum, num local muito especial. Esse aqui é o Josivan, que vai mandar um recado pra todo mundo. Olha, eu quero mandar um recado aí pro pessoal da Golfo, do Jornal Nacional de todo caso, que o governador Flávio Dino tá hoje vindo da nossa comunidade de Belém do Maranhão, onde tem o maior projeto de assentamento do Vila de Fundiário do Brasil, que é o assentamento do Presidente Lula. O governador autorizou o asfaltamento de todo o assentamento, entendeu? Então nós estamos preparando o assentamento pra receber o Presidente Lula. Vamos dar asilo político pra ele aqui no Belém!